É os caras do momento, meu amor Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no bem, o meu parceiro Jailson E tá aqui com a gente, obrigado Jailson Nos corribidão e ela começa a jogar O modo da Shmode Vou mandar uma promoção Minha é custa, sampa, gente É custa Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem Aniversário do DJ lindo Vou te deixar louca E o bagulho tá doido, garoto Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Olha, sábado que vem, dia 8 e 9 A gente vai tá em Felipe Cora Em Cametá já é nesse dúvida O dia 15, ele já vai ter turma de 16 aqui Praia de Berja E no dia 22, você O Marajoso Tão adoraria os caras do momento Vem com a tropa do tubarão Assina o caqueado O Marajoso No Gingado chama E aí galera Vaxquindo, velotando, sapateiro O meu parceiro Tec Tec E companhia da sua garota Ali do lado Com a urgência Obrigado Tec 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 do Pixie Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Tu fala assim Calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica bem Ah, tu vem pra praia de Berja, vem com seus caras do momento Kika em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Kika em mim O meu parceiro Wilner tá na área De frente, bato de ladinho Kika em mim O meu parceiro Aré Váilson Nossa galera da WR Sound tá na área garoto Igor, Igor, Igor Igor, Igor, Igor Zé Felipe Safadão Vai, 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 pra tocar no paredão Então, 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 então O DJ Relatino, o DJ Rock doido tá com a gente hoje é aniversário do DJ Leno dos Macanje Pegando o grandão pra cuidar do teu coração Amigo Edson tá na área Tá não Cara da banca São Jorge A melhor banca que tá aqui na região Pra cima, garoto Calma a vida, eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando Aí tu fala assim, sim Aniversão da barra, amigo Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Olha dia 16 de julho Vem a volta dos caras do momento aqui no Sapateiro O GBS do DJ Daniel E no dia 29 aniversário da equipe imoral No sábado, dia 29 de julho Tá ok, tá gostei Tão esmovinho a chama e chama Tá ok, tá gostoso Então joga tudão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Saquinha de biquíni Galera da ilha, tá aqui com a gente Tava querendo rever esse teu foco Então toma, 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 toma 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 E toma, 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 toma Toma, toma, toma E será que tem alguém do pai e sanduí? Quem é do Poisson, não joga tudo pra cima aí, quem é do clube, não rima, faz barulho aí, joga tudo pra cima, tá começando, tá começando Mas quem é do Corinthians, joga a mão pra cima aí, garoto, quem é do Flamengo, joga a mão pra cima aí Quem é sincero de verdade, joga a mão pra cima agora, eu quero ver Quem tá solteiro aí, eu quero ver agora Que eu já tô fazendo, faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje é tão fácil, falta, falta fazer Então, toma, 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 não quer se medo, vai novinha Toma, 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 toma Toma! Toma! E tomam a palma vai E o bagulho vai doido e vai doido e vai Toma! Toma! Ai quem ta cheio de dinheiro! Quem ta feliz da vida! Essa está começando o mês de Julho de Punta! Pé direito, joga tudo pra cima e canta assim com o médico mona sulingar O Linha, lá! Caba, 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 caba. Ótica, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez... O Buggy sem gracinha tá com a gente! Um bicho ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tensão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. É o 29 de julho! O sapateiro, aniversário da equipe moral! A bota da Super Adidas! Tem Jefson Duda, tem Daniel! Agora vai ser duro! Pau de cima, pau de cima, pau de cima, pau de cima! Em cima, em cima, em cima, em cima! Pau de cima, pau de cima, pau de cima, pau de cima! Em cima, em cima, em cima! Joga a mão pra cima e bora aí noida! Aí tu chama novinha! Assina aqui é sem medo! Bota o copo pro alto, vamos beber! Nós vamos curtir a... Nós vamos curtir a vida, vamos beber! Eu tô cheio de dinheiro! O meu parceiro Jojo das trinca aqui com a gente! Novinha safadinha, hoje eu vou cantar pra tu! O quê? Eu quero é tu! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Quero o quê? Ô novinha taradinha, danadinha! E ali do lado do meu parceiro Eré! O meu parceiro Baíso Ferreira aqui com a gente! Eu quero é tu! Tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu! Quero o quê? Eu quero é tu! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Eu quero é tu! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Quero o quê? Eu quero é tu! Aí tu vai se ligando assim, ó! Tu vai se ligando! Os caras do momento, o mole via sapateiro pra ir de beijo na abertura do verão! Se ligando! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Eu quero é tu! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer! Depois que eu conheci a mão dela! Aí assim, ó! Depois que... Ela dança! Depois que eu vi como ela zoa! Depois que eu vi como ela se assanha! Só agora que eu vi perceber! Que é filho de Deus que é na paz! Joga tudo pra cima aí! Quem não tem uma rapazca em casa! Joga tudo pra cima! Pra se ligar! Os caras do momento estão na área! DJs Jefferson Consagrado! E Dudo Ostentação! Coelhos é muita doideira! Os caras do momento chegam no sapateiro pra vocês se ligarem hoje no festo nessa equipe! E joga tudo e vai jogando pra se ligar acima! Aí o bagulho começa a endoidar! Eu quero ver a joga! Joga a mão pra cima agora! Bora endoidar! E bora endoidar! Bora! Bora! Parecia tempestade, tanto raio que brotou! Parecia tempestade, tanto raio que brotou! Soca com carinho! Soca com amor! Foca! É naquecimento do acu! Cahaha do acu! Ela te fez bronze do mitrinha olha tu pilan da safada! Ela te fez bronze do mitrinha olha tu pilan das ana! Bate na vara! Benção ta na vara! Benção ta na vara! Benção ta na vara! Benção ta do acu! Tocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocomando! de praum... E a África aqui com a gente, obrigado África! Gira, gira, gira! É DJ Kawan, tá ligado? É DJ Kawan, tá ligado? O aquecimento no caqueado pra se ligar! O boro do porco, nós jamais detramos! É DJ Kawan, tá ligado? É DJ Kawan, tá ligado? É DJ Kawan, tá ligado? E o tag, tag do pigste tá com a gente, maninho! Chama! E deixando a batida, o cara do momento vai tocando, bora! Vai! Tá forte, a firma, tá forte, a firma É os seguidores do pão de ténis! Tene Morales, tô no circuito! A firma, é os seguidores do pão de ténis! E joga! Onde tem que ficar? Joga! Joga! Fando pra cima, balança! E joga! Os seguidores tão na boi, prontos pra tomar Sem gracinha que nós vai formar Numa mão tá o papel e é o gelo Seguidores é desse jeito Bola de fogo, acende o pavio Adinei Souza, Oscar, invadiu Caju e o parceiro Dayan Pleno cueco, hoje é até de manhã Parceiro Rai, olha aí o Raimundo Patrão Maurício, é rock de outro mundo É o Rodrigo e ele avisou É os seguidores que tão no ar Rumei parceiro, bora Raul Ari, promote o seu creme, suba essa aparelhagem Sada de rock, Marcivaldo e o guri Só na ostentação, sabor de papo furado Bora começar a pressão Jogue a mãozinha Eu sei que o ponto das cegas É forte, afeta, afeta Ai o Wagner é doida, galera O ponto das cegas, sim, é forte, afeta O que? Sabe essa música E tu fala assim Lembra você Lembra você E o Deus Sabe essa música Lembra você O Memas e o Romano O número um Que não venceu meu estado de apaixonar Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Rapaz, o vizinho insiste e estuda Tá ok Tá gostosa, então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chifão Naquele pique agora, vai E tá maior pressão Tava querendo rever Toma 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 Tom O DJ do baile vai te chamar uma pergunta Pra DJ lhe soltar, vai te dar tampa na funda Mas se liga aí novinha, tem que rezar na dona Vai, toma, 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 toma E toma, 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 toma Bora endoidar, vai Vai começar a pressão das vidas, meu irmão Vai começar a pressão das vidas, meu irmão Endoidando no rock as damas da família Essa aqui é a galera da família, curtição, tá na área Tem que dar moral pra galera aí, meu irmão O DJ flê deu o papo, hoje tem rock doido Prepara o arsenal que vai roubar muito fogo Somos as damas da família, curtição Satisfação, aqui o rock é doidão O DJ flê deu o papo, hoje tem rock doido Prepara o arsenal que vai... Elastina em Manaus Somos as damas da família, curtição Satisfação, aqui o rock é doidão Elastina em Manaus Que elas podem, é muita curtição Amanhecendo no rock Humildade sempre sem deixar ninguém pisar As damas da família, curtição, botando pra endoidar Vai começar a pressão das vidas, meu irmão Vai começar a pressão das vidas, meu irmão Endoidando no rock as damas da família, curtição O dia 29 de junho Onde? Tem os caras do momento aniversário da equipe Imaral E a nossa equipe A nossa família super atida vai tá com a gente Eles estão em Manaus, eles estão com a gente A minha menina Eu estou apaixonado Quero você do meu lado Você vai ser minha Vamos com a família super atida Se mimaral É um super impacto O agujá vai ter tuba sem dia Me joga tudo pra cima, mano Vem dançando, rebolando pra mim Festa é noção, deve se divertir Vem com a família super atida Desce o balde, whisky, tequila De Jefferson consagrado E tudo da ostentação De um bar carenense Estamos fechados Com o super impacto Eu sou da família super atida O dia 29 de junho A gente vai tá com o show diferenciado Dos caras do momento aqui no sul Só batendo Pra você se ligar Vai ter tuba Eu sou da família super atida Vou curtir o som do super impact Me conquistou Me conquistou Pelo agujá vai ter tuba Manda! Joga! R15! Joga! Disparando o sucesso! És a rainha A minha menina Eu estou apaixonado Quero você do meu lado Você vai ser minha E as marcantes vai tocando Você vai se ligando aí Eu falei a marcante E você dança DJ Jefferson consagrado E DJ Tudo da ostentação E deixa na batida Bora engordar Para trocar as melhores Pra galera curtir Só se for Mas se eu soubesse Que era a última vez Tinha te sentindo Pra ser um sapo Mais do que uma Nossos camarada Tudo da hora Engraçado Mas tinha te sentindo Tá comigo, garoto Como se fosse a última vez Alô, Bel Alô, Bel Vem primeiro Primeiro ano na família Curte e sou E a vai ter tuba Segura que vai ser Em outubro, garoto E a nossa galera Da banca Sub-Jorge É o melhor que tá Tem na região, meu irmão Eu sei que agora Quer voltar para mim Não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que tu fala assim, irmão Eu mudei Não sei se te quero Aqui Já não é o mesmo Me vacilo, lono do porco Tá ligado a gente Lá de alma aí Detuma É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já Se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado O meu passarão flick lá do Rio Doce Tá aqui com a gente Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas com onze Olha a véspera do dia dos pais Olha a véspera do dia dos pais Quem já vê assim tudo Lá no furo grande No barracão do Chica Véspera do dia dos pais Os caras no momento ainda Se eu vou entrar Tuma Eu te juro não deu Tu fala assim Chama Você me enganou Me deixou triste Se não deu É, eu não deu No bato fera E aí Quem é que tá feliz aí Joga a mão pra cima Bora do Itago Eu sempre treinei Meu coração pra fugir De olhares Sedutores Aí você canta assim Que é filha de Deus Que é da paz Canta Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Quieta a paz Que é filha de Deus Vai cantar vocês assim comigo O amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou Pode ser gracinha Mas tudo bem Aí você tem que falar assim Meu amor Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Júnior Santorino Acho melhor você ir na luta Do que você fica me assistindo e me golando Quem é o cara do momento DJs Jefferson e Duda Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na faixa do ano Que sempre passa aqui roubando E aqui de 16 de junho Frente mamando Areia do Rio pra ilha Social do Loba Cabelero Luxuoso Moraes Vai ter DJ André Boy Vai ter o grupo Gessildo e trio Vai ser muita onda meu irmão Trouxe amiguinha na B12 Era de prazer Aqui tem pra você escolher Nas falhas de RJ Até os maloca de SP Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato E cruadão de uísque No modo pitibo brabo E cruadão de uísque No modo pitibo brabo Puxa belutela Puxa belutela Puxa belutela Puxa belutela Vai pitibo travado Pitibo travado Aí tu fala assim vai Pitibo travado Vai pitibo travado Pitpit O cara travado vai Coisa de adulto Quando os pitibo passar Tu vira a cara Tu não olha Quando os pitibo passar Tu vira a cara Abila é super atida Pit voo pra cima Os pit voo pra cima Os pit voo pra cima Os pit voo pra cima Pit VAI Pit wo travado Pitpit travado Pitpit travado Vai pitibo travado Pit Pitpo travado Essa é a onda diferenciada e que a galera dá valor Nem vem, nem vem dizer que você tem outro alguém Aniversário de Abaitetuba Eu sou o Enlou Eu tenho o búfalo do Marajó de 14 de agosto Abaitetuba, garoto Nem vem dizer que você tem outro alguém Sei que não mereço o Enlouqueço Biddy Jefferson consagrado E tudo a ostentação Quero tanto te fazer feliz Esquece que passou E você canta na marcanja Aí tu fala, vai Uma de trinta Não vem Oh Na 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 Família Curte e Show tá com tudo hoje, meu irmão Monde sem gracinha formada, garoto Aniversário da VAR Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Monde sem gracinha é dia 16, viu? Tem uns caras do momento aqui no Sabateiro dia 16 de julho E no dia 29 no sábado Aniversário da equipe em Manaus Essa aqui tem que rolar, meu irmão Eu acreditei no seu amor Mas comigo você só brincou E agora você quer pedir perdão Nem adianta me procurar Hoje eu vou sair, quero endoidar Eu vou curtir lá no superiçado Os DJs já fez som consagrado Duda ostentação, brilho, batidão Mas onde sem gracinha é dia 16, viu? DJ Lino pra cima, garoto Eu quero ser seguidores Junto com o sonho Aí tu fala assim, vai Mas tem que tocar assim, ó Ela já sabe o que ela é Aí não precisa nem ensinar, Bailson Bailson Ferreira Precisa eu ensinar O homem velho aguarda de muito tempo Lá dá pra te forte, velho Só sabe dizer Mas era uma menina só, uma menina de um pouco mais De 16 Eu me apaixonei outra vez Mas era uma menina de um bandido Tá com a gente aí, ó Um pouco mais De 16 Duas paixões Me dividem O meu parceiro Bruno tá aqui com a gente Ai tu fala assim, vai O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Essa aqui é pra galera que curte uma fronteira Quando toca o bagulho fica doido, meu irmão Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Ai tu fala assim Caraca, só faço besteira Só besteira Pra curtir os caras do momento na frente Veja Pega pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca O meu parceiro de um de outras trinca aqui com a gente Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca O meu parceiro louro do porco Tá aqui com a gente Obrigado louro Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca E aí Olha amor, hoje eu te liguei Você não atendeu, me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa, maluca, apaixonada Doida por você, mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O vosso amor tá tão difícil Por favor me tenta Minha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Olha a nossa galera do Fute das Estrelas tá na área Meu parceiro Vévé, o Edu tá com a gente O Chuchudo também tá comigo O Pepe, bora pedir garoto E essa galera chegou pra comandar tudo agora no baile Desculpe amor, você também errou E não deu valor ao amor que eu te... Gira, gira Eu falei o Marcante, Géber, acendendo Fala assim Não, não me liguei mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você Família Chubatida E o meu parceiro Vévé aqui com a gente Esse cara do Iberú Ele tem minha moral Chubatida no circuito Que me passou Que pena amor que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Alô, Tio Tio das Triga, canta assim Fala assim, garoto Ao som do movimento No DJ Juninho, você agrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Não me ligue mais Não me liguei mais Rebaça bem meu parceiro Pepeuzinho Alô, Fefe, muito obrigado pelo carinho Amigos do Fute das Estrelas Já começando no Sabateiro Hoje vai até 11 da noite Segura tudo aí, ó Rebaça bem meu parceiro Júnior Júnior parceiro Aguinaldo por ali Muito obrigado pelo carinho Rebaça bem meu parceiro Pedro Amigos do Rio, Foro Grande Vem nós dois Vem nos momentos Grazi maluquinha Alô, Grazi Sou do Poufissão Com DJ Júnior Consagrado Obrigado meu parceiro Júnior Lendo nós marcantes Hoje você no aniversário Ele tá aqui com a gente Alô, Lino Você me te vê de novo Ela está de volta mais uma vez Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando A nossa, eu acho maluquinha Aquele ano, não sei quanto O marinho Frio, eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso me reivindicar Toda noite eu jogo Em minha cama Também foi muito frio No ataque só vou dizer Tudo Olha galera, portaria liberada agora viu Com DJ Alessandro Galera que tá nas pernas aí Com DJ Bora e doida agora meu irmão Esse som bate forte em mim Junto com o salão Mão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Traz descontas Sem paração E o meu rosto Até perde a cor Olha o que ela fala Eu não tô desconfiando E aí Mas ela chega pro cara e fala Cuida Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou ser Bataria liberada pra galera agora Pra galera Se liga Vila de beijão Querei Sem querer Te encontrei Eu tive medo de te esquecer Que eu não posso Jamais te perder Nossa, eu acho maluquinha Em você Graça e maluquinha Aqui com a gente Eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Traz descontas Sem paração E o meu rosto Até perde a cor E aquela machina Junto com a gente Relatando Formando O nosso sapateiro Meu irmão Mas eu não tô fascinado A mulher do buraco doce Já tá na área Cuidando do meu sentimento Eu tive medo O meu parceiro bebê Tá aqui com a gente Obrigado, bebê De repente aconteceu Aí é foot das estrelas, papai É você que eu sempre sonhei Alô, Pete É você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Na dor Eu preciso viver Esse amor Luiz Eu não sei Se eu não fosse Agora eu te daí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto